Alô amigos da Bash Swimming, Bash Camp, falamos diretamente de Porto Alegre, terminou as eliminatórias do segundo dia de competição do Troféu Open, vale o brasileiro sênior pela manhã, as eliminatórias para o Troféu Open à tarde. A manhã quente, muito quente, o pessoal que não está acostumado com Porto Alegre, até estranhando, porque nem o verão estamos ainda, mas um calor tremendo sobre a capital gaúcha. Realmente, olha, ontem não foi tão quente, amanhã, mas de tarde o pessoal sentiu muito. Então hoje a tendência, na final de hoje, é que o pessoal vá sentir ainda mais o calor que já fez no primeiro dia. Se a coisa estava quente fora d'água, dentro d'água não foi tão quente, as coisas foram um pouco mornas, para ser sincero, com exceção do Leonardo de Deus, o nadador do Corinthians, que fez uma prova espetacular, vencendo os 200 costas com 1,57 e 1,85, o resto foi meio morno. Amanhã foi do Corinthians, o Corinthians deu uma crescida tremenda na tabela do Campeonato Brasileiro Sênior, ele estava em terceiro ontem, subiu para o segundo lugar, mas era um distante terceiro e agora está no segundo, próximo do Minas, que passou a liderança e quem caiu foi o Pinheiros, que era o líder da competição ao final da primeira etapa, caiu para terceiro lugar, o Pinheiros, que é o atual campeão do troféu. Destacando o Leo de Deus, foi a prova do dia, ele teve uma performance fantástica, a diferença dele para o segundo colocado são 6 segundos, ou seja, não teve nem competição para ele, mas ele já abriu forte, com 27 baixos, 57 no 100, um 27 do outro lado, talvez ele tenha que botar mais um 29 ali no meio, os dois últimos 50 metros foram 30 e 30, talvez ele tenha que botar mais um 29 ali, quem sabe fechar um pouquinho melhor, foi 30.6 nos últimos 50 metros. Ele está atrás não só de melhorar sua marca, 1,57 e 38 desde o Maria Lenk de 2012, mas também do recorde brasileiro, 1,57 e 19 do Thiago Pereira, 1,56 e 40, o recorde sul-americano ainda do Omar Pinzon em 2009 no Campeonato Mundial de Roma. É o Leo de Deus, foi a manhã dele, foi o que a gente tem de melhor para destacar, inclusive é índice para o campo pan-pacífico, talvez aí o primeiro orador com a marca feita, classificado para o pan-pacífico do próximo ano. Vamos falar rapidamente das provas dessa manhã, o melhor termo dos testes femininos que ficou com a Manuela Lírio, ela que venceu a prova pelo menos 2-1,25, foi novo recorde de campeonato. Na prova masculina, o Fernando Ernesto Santos do Corinthians estava na liderança o tempo todo, mas na chegada deu uma bobeada, deu o Níquos Oliveira. Eu, aliás, até conversei com o próprio Fernando, a prova que ele fez é uma prova muito marcada, ele estava um pouco tenso na forma de nadar, e tanto que o final de prova, o Níquos, nos 150 metros, ele virou mais de um segundo atrás do Fernando Ernesto e conseguiu ganhar. Melhor tempo da prova pela manhã, 1,49 e 8,2 para o Níquos, 1,49 e 9,2 para o Fernando. Foram os dois únicos abaixo de 1,50, aí vale a vaga também para o Campeonato Sul-Americano, para o Jogos Odessur, o pessoal buscando a vaga para o 4x200. Nos 200 costas feminino, algo que parece uma prova que vai ser com a cara do Corinthians, né, as três primeiras colocadas, classificadas para a final, são nadadoras do Corinthians. A melhor do tempo da manhã, foi a recordeça sul-americana, que nadou muito tranquilo, nada expressivo, 2,18, 8,1. A tarde a gente vai ver como está a Natália de Lucas, que ontem no 100 costas não repetiu a grande performance que fez do troféu Júlio Delamare há duas semanas. Nas provas dos 200 metros na do Costa, a gente já destacou que foi o Leonardo de Deus, e aí sim a expectativa de um recorde brasileiro que seja quebrado hoje à tarde, ele está bem. Ele inclusive não gostou, viu, o Leo é muito exigente nas coisas que ele faz, ele não gostou da prova dele, ele achou que poderia ter nadado melhor, e a gente também torce para que isso aconteça na final de hoje. Nas provas dos 100 metros na borboleta, nós enfrentamos muitos problemas com o placar eletrônico, várias séries tiveram que ser repetidas e alargavam a prova e não tinha que repetir, o 100 borboleta feminino foi uma delas. As meninas chegaram a nadar até, a série principal chegaram a nadar até 25 metros, a prova teve que ser repetida, e aí nós temos apenas a Dainara de Paula classificada para a final com abaixo do minuto, 59,66. A surpresa agradável foi a sua companheira de séries, a Etienne Medeiros, nadando pela primeira vez, ali nessa faixa, 1,0025 é o segundo tempo classificada para a final. Com 100 metros de borboleta masculino, um equilíbrio, uma coisa bem equilibrada, nós temos aí cinco nadadores na casa de 53, vamos ver quem é que está melhor na final para hoje, o melhor tempo é o Henrique Martins, nadador do Minas, que classificou com 53,50. Pertinho dele, o outro Henrique Rodrigues, que é do Pinheiros, 53,51. Nas provas de 400 medley feminino, apenas a Júlia Geroto, nadadora do Corinthians, nadou abaixo dos cinco minutos, sem Joana Maranhão, a gente fica um pouco capenga nessa prova, né? 4,59,56 foi o melhor tempo pela manhã da Júlia Geroto. Nos 400 medley masculino, uma prova também a ser trabalhada, nós tivemos pelo menos quatro nadadores abaixo dos 4,30, o melhor deles foi o Thiago Simão, nadador do Corinthians, que liderou de ponta a ponta, classificou com o melhor tempo para a final de hoje. E essa foi a segunda etapa das eliminatórias do Open, a gente volta hoje, logo após as finais, para trazer para vocês mais detalhes aqui diretamente da piscina do Grêmio Nauticunial. Até lá!